We love you! We are a team! We are a team! We are a team! Chegou o grande dia. O Leeds United de Marcelo Bielsa vai estrear na Championship. O adversário é o Bristol, fora de casa e com uma péssima notícia que eu vou dar pra vocês já já. Antes da nossa estreia e antes dessa péssima notícia, a única coisa que a gente precisa fazer é o seguinte, tirar essa venda dos nossos olhos em que a gente ainda não sabe nada ou quase nada dos nossos adversários. A gente ainda não sabe bem quem é bom, quem tá num nível mais alto que o nosso, quem tá no mesmo nível, de quem a gente precisa ganhar de qualquer jeito. A gente ainda não sabe nada direito. Então vamos descobrir isso agora. Em primeiro lugar, o que dá pra ver aqui claramente é que a Championship tá dividida em pelotões. São cinco pelotões, pra ser mais preciso. Eles são meio diferentes entre si, tem três times em um, cinco times em outro, seis no outro, oito no outro, dois no outro. Tudo muito confuso, tudo com muito detalhe, mas eu vou organizar isso tudo pra você. E é o seguinte, no primeiro pelotão tem três times. O West Brom, com três estrelas e meia de classificação, o que é muito bom pra Championship. 20 milhões de verba pra transferência, o que significa que eles têm poder de fogo pra ir atrás de jogador e se reforçar ainda mais pra essa temporada. E 226 milhões de valor do clube, o que significa que ele já tem muita coisa lá dentro. Tem jogadores valiosos, tem uma estrutura absurda. Não chega a ser um time de Premier League na Championship, mas é quem lidera esse primeiro pelotão, sem nenhuma dúvida. Depois, vem o Stoke, também com três estrelas e meia, um pouquinho a mais de verba de transferência, 20 milhões e 700 mil, mas um valor de clube consideravelmente menor, 203 milhões e 400 mil. Empatado com ele, o Furran, três estrelas e meia, os mesmos 20 milhões e 700 mil de verba de transferência e os mesmos 203 milhões de valor do clube. Quando a gente jogar na casa deles, não dá pra sair chorando, se perder. Quando a gente jogar na nossa casa, não dá pra achar nenhuma tragédia, um resultado negativo também. E a nossa diretoria tá pedindo pra gente ser campeão, vai vendo o tamanho do problema. No segundo pelotão, cinco times. Nós, o Leeds, com três estrelas e meia, quase 19 milhões de verba de transferência e 90 milhões de valor de clube. Mais de 100 milhões a menos do que os três primeiros nesse nosso ranking aqui. Depois, vem o Cardiff, o Middlesbrough, o Nottingham Forest e o Swansea. Cinco times que se acutuvelam ali nesse segundo pelotão, de times que tem potencial, que vão brigar por um lugar lá em cima, mas que são inegavelmente inferiores ao Ash Brown, Stoke e Furran. Contra esses caras do segundo pelotão, a parada é muito simples. Tem que tentar ganhar em casa, se empatar uma ou outra, até dá pra aceitar, mas tem que tentar ganhar. E fora de casa, tem que tentar arrumar pelo menos um ponto. Porque não só a gente soma, como também impede eles de somarem três. Se ganhar, ótimo, mas a gente tem que ter em mente o nosso nível, o nível deles, o nível de dificuldade que a gente está colocando aqui no nosso jogo com os sliders e com as configurações de controle que a gente colocou. Se você quiser ver todos os detalhes dela, é só abrir a descrição aí embaixo. E também a gente tem que levar em consideração que no futebol não dá pra ganhar todas. No terceiro pelotão, Bristol City, Derby County, Huddersfield, Brentford, Sheffield Wednesday e Reading. Precisamos ganhar em casa e precisamos tentar ganhar fora. Contra o Bristol na estreia, contra mais um ou outro, dá pra só empatar fora? Talvez. Depende, mas tem que tentar ganhar. Depois disso, no quarto pelotão, o maior pelotão de todos, nós temos Blackburn, Preston, Wigan, QPR, Birmingham, Hull City, Mewell e Charlton. E aqui é muito simples. Ganhar em casa é obrigação e ganhar fora também. Não tem conversa. Imprevistos podem acontecer, a gente pode pegar algum deles com o elenco todo cansado e aí tem que poupar. Pode ter um jogo muito mais importante alguns dias depois e aí a gente vai ter que priorizar. Beleza, dá até pra entender algum ponto perdido aqui, mas não vai deixar a gente satisfeito não. Tem que ganhar e pronto. No último pelotão, só dois times. Burnley e Luton Town. E aqui a ordem é ainda mais fácil de entender. Tem que ganhar em casa, tem que ganhar fora, tem que ganhar com o time completo, tem que ganhar com o time todo remendado, tem que ganhar do jeito que for. Eles são disparados os dois clubes com pior estrutura na Championship, são os dois times que subiram na terceira divisão da temporada passada junto com o Charlton. E ganhar desses caras é obrigação. Tá claro pra todos vocês? Quem são os melhores, quem é do mesmo nível que a gente, contra quem a gente é favorito, contra quem a gente tem obrigação de ganhar, quem é que vai ser o saco de pancada de todo mundo, a Championship inteira. Então, é isso aí, vamos pro nosso calendário. Estréia agora, fora de casa, contra o Bristol. Seria uma maravilha vencer, mas vamos fazer um planejamento de temporada realista. É um time bom, é fora de casa, é estreia, tem todo um nervosismo envolvido e qualquer detalhe pode complicar a nossa vida. Empatar não tá de todo ruim. Vamos pra ganhar, mas aqui no nosso planejamento de temporada, vamos contar com um empate pra ver lá na frente quanto é que essa conta vai dar. Segundo jogo, em casa, contra o Nottingham Forest. Precisamos vencer. Time do mesmo nível que a gente, primeiro jogo diante da nossa torcida, a ansiedade pode bater, mas a gente precisa vencer. Pode acontecer um empatezinho, principalmente se a gente conseguir vencer na estreia, mas seria muito bom três pontos aqui. Depois, o Icomi, pela Carabao Cup, não entra nessa nossa conta aqui agora. Wigan, fora de casa, precisamos ganhar. Brentford, em casa. Time bom, do mesmo nível que a gente, mas a temporada já começou pra valer e não dá pra ficar tropeçando em casa, temos que ganhar. Stoke, fora de casa e aqui disparado o jogo mais difícil desse nosso primeiro mês. Quero ganhar, não vou ficar profundamente desapontado se a gente empatar, mas aqui no nosso planejamento não dá pra contar nem com esse pontinho. Provavelmente, vai ser um jogo em que o Bielsa, inclusive, vai ter que montar toda uma estratégia pra parar os caras. Vamos lá pra anular eles e tentar surpreender com alguma coisa. Então, aqui no nosso planejamento, a gente conta com a derrota e torce pros deuses do futebol estarem do nosso lado. No último dia da janela de transferências, Swansea em casa. Mesma coisa do Nottingham Forest, precisamos vencer, seria bom demais vencer, mas não dá pra não contar com um empate. É possível que aconteça um tropeçozinho, então estejamos preparados pra isso na nossa conta aqui. E assim, a gente fecha o mês de agosto. Em setembro, nós simplesmente precisamos ser perfeitos. A gente enfrenta o Burnley fora, pegamos o Derby County em casa e depois o Charlton fora. O segundo pior time da Championship fora, um time do terceiro pelotão em casa e o terceiro pior time da Championship fora. É ganhar, ganhar e ganhar. Nove pontos, não tem jeito. Se a gente somar sete ou menos do que isso, vamos ter muito o que lamentar. Em outubro, em casa, o West Brom, que é o melhor time da Championship. Precisamos, pelo menos, empatar. Vencer seria o ideal, mas não dá pra descartar nem derrota aqui. Um pontinho, então, pra ficar realista e pra gente poder seguir fazendo conta. Depois, Millwall fora, Birmingham em casa, Preston fora e Sheffield fora. Muito jogo fora, só contra o Birmingham, que é em casa, mas são tudo time do terceiro pelotão, no caso do Sheffield, e do quarto, no caso de todos os outros. Então, a gente tem que ganhar. Depois da pedreira contra o Ash Brom, a gente vai precisar ganhar em todos. Dá pra pensar em tropeçar em algum? Sei lá, talvez contra o Sheffield, mas é esse e olha lá. É 10, 11, 12, 13 pontos no mês, pelo menos. Em novembro, um convite pra sonhar. A gente não pode contar com nada antes da hora, o futebol é traiçoeiro, a gente pode se complicar a qualquer momento. Mas novembro precisa ser o mês dos 100%, o mês dos 15 pontos. QPR em casa, precisamos ganhar. Blackburn em casa, precisamos ganhar. Luton Town fora, o pior time da Championship, precisamos ganhar. Reading fora, pode complicar, mas precisamos ganhar. Middlesbrough em casa, grande time, mesmo nível que o nosso, não dá pra achar que um empate é o fim do mundo, mas a gente também precisa ganhar. É assim que precisa ser o nosso mês de novembro. Vitória, 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 vitória e vitória. Vamos ver o que é que a gente consegue. Dezembro começa difícil. Huddersfield, time bom de terceiro pelotão, mas que estava na Premier League recentemente, fora de casa, não dá pra chorar muito se a gente arrancar só um empatezinho aqui. Depois, Rul City em casa, precisamos vencer. Cardiff em casa, time muito forte, o empate pode acabar rolando, mas também seria ótimo vencer. E, pra fechar o primeiro turno, o jogo contra o segundo ou terceiro melhor time da Championship. Furra! E pra piorar ainda mais, fora de casa. Se a gente perder, é engolir o choro e partir pra próxima. Depois, já pelo segundo turno, todos os adversários se repetem numa ordem bem variada. Preston em casa e Birmingham fora, ainda em dezembro. Logo na virada de ano, aquele que provavelmente vai ser o jogo mais difícil do retorno, West Brom, fora de casa. Depois, ainda em janeiro, Sheffield em casa. Em fevereiro, Wigan em casa, fora de casa, Nottingham Forest e logo em seguida, Brentford. Bristol em casa e Redding também em casa. Middlesbrough fora e Rul City também fora. Mês de fevereiro, rechadíssimo de jogos. Em março, Huddersfield em casa, Cardiff fora, Furra em casa e Luton Town em casa. Em abril, Blackburn fora, Stoke em casa, Swansea fora, Burnley em casa e Derby County fora. E lá em maio, a gente fecha a Championship com o Charlton em casa. Legal esse planejamento, né? E seria muito legal também se existisse na vida real algo parecido, não seria? Com os times que a gente torce, com os times que a gente gosta de ver, nos campeonatos que a gente gosta de assistir, pra que a gente ficasse sabendo exatamente o que esperar de uma competição antes dela começar. Se você também achar isso, se você também gostou de ter toda essa clareza sobre o que a gente vai ter pela frente durante a temporada aqui no Leeds e sentiu uma vontadezinha de ter isso também na vida real, é só clicar no primeiro link aí da descrição que você vai conhecer agora mesmo o Conexão Fute e tudo o que tá te esperando lá dentro do C-Fute Mais. São os melhores conteúdos sobre futebol que você vai ver na sua vida. E voltando aqui então, no primeiro turno, que vai agora, da estreia fora de casa contra o Bristol, até o jogo também fora de casa contra o Fulham, que fecha o primeiro turno lá em dezembro, se a gente somar tudo das melhores projeções mais realistas que a gente fez aqui, seriam 57 pontos. Dá pra ser um pouco menos, 53, 51, 50, 49, sei lá, até dá, mas menos do que isso já começa a ficar bem complicado. Temos que lembrar que o FIFA 20 tá com esse problema enorme dos super times, em que toda liga tem time invicto ou quase isso, que ganha de todo mundo, que não perde de ninguém. Vamos ver se na Championship isso também vai acontecer, mas mesmo que não aconteça, não dá pra gente ficar perdendo pontos demais não. São 46 jogos no total e somar 100 pontos ou quase isso, é o que a gente precisa pra subir. Com esses 100 pontos, um lugar nos playoffs a gente consegue com certeza, talvez até segundo ou primeiro lugar, então a nossa meta é essa. Se a gente quer 100 pontos, tem que ser pelo menos 50 no primeiro turno, pra gente largar bem e ir brigando depois. Como vocês sabem, eu gosto do elenco mais curto, a grana não é muita, o Dela Cruz já chegou, mas as outras contratações não vão ser muitas, então a gente tem que largar bem. Porém, nessa meta de largar bem, tem uma coisa que já complica muito aqui. Falando Dela Cruz, né? Ele viajou com o time, ainda não tem condição de ser titular, mas tava pronto pra ficar no banco. Nesse primeiro jogo, ia ocupar o lugar do White, já que na pré-temporada, o Dela jogou de zagueiro e foi bem, mas no aquecimento, uma coisa aconteceu. O nosso capitão, Cooper, sentiu uma dor estranha no ombro e chegou até a preocupar pro jogo. De fora do banco, o White podia ir pro banco até mesmo ser titular de última hora se o Bielsa não quisesse improvisar o Dela desde o começo. Mas aí foram feitos os testes no Cooper e ficou diagnosticado que 1. O Cooper tem uma microlesão ali no ombro mesmo. 2. Que isso não é o bastante pra impedir ele de jogar, então ele pode ir pro jogo. É estreia, é fora de casa, a liderança dele como capitão é muito importante, então ele vai pro jogo. E 3. Que embora dê pra jogar, um tranco mais blusco ali no ombro dele pode sim complicar as coisas e acabar forçando o Bielsa a fazer uma substituição. Nesse caso, o cenário é o seguinte. Cooper joga, o White tem que ficar no banco pra qualquer problema e Dela Cruz, sem muito ritmo, tá descartado pra essa estreia fora de casa. Só vai pro banco no próximo final de semana contra o Nottingham Forest pela segunda rodada da Championship. Jogo em casa, torcida toda lá no Ellen Road e aí as chances do Dela Cruz jogar são enormes. Ainda sem ritmo pro jogo todo também, claro, mas é difícil imaginar que o cara não entre, o Bielsa não vai querer frustrar todo mundo. Antes do jogo, o Roberts também chegou de fininho e falou pra mim que queria jogar. E eu já tinha conversado com ele lá no quinto episódio quando a gente fez o nosso planejamento de elenco. Primeiro, para de acreditar na imprensa que você jogou muito na pré-temporada e que já merece ser titular. Você foi bem, participou bem, mas calma, você ainda é novo e com o tempo você vai perceber que as coisas têm um tempo certo pra acontecer no futebol. Se a gente ficar se precipitando demais, você se queima e é difícil pra recuperar depois. E segundo, eu conto com você. Muito. Só que eu conto com você no longo prazo, pra essa temporada inteira, pras próximas temporadas como um todo. Então, para de afobação. Você vai entrando, vai indo bem, vai ganhando o seu lugar no time e depois não tem mais quem te tire. Um segundinho pra nossa coletiva então e já na sequência eu dou o time aqui pra vocês. Oi, pessoal. Obrigado por vir. Vamos começar a fazer as perguntas agora. A excelente fase do Leeds na pré-temporada deixou a torcida em um estado de euforia. Que impacto aquela conquista vai ter no elenco antes da primeira partida oficial. Bom, é natural o nosso torcedor se empolgar depois de ver o time dele jogando tão bem. Mas a gente sabe muito bem que pré-temporada é uma coisa e Championship é outra completamente diferente. Jogar contra o Bristol aqui na casa deles é um dos últimos jogos que eu ia escolher pra ser a nossa estreia oficial. Tamo com confiança, mas com cautela. Qualquer coisa pode acontecer aqui hoje. O título da Championship tá ao alcance do Leeds nessa temporada? Cara, ao alcance tá. Qualquer coisa tá ao alcance de qualquer time. Mas não faz muito sentido a gente ter uma responsabilidade dessa sendo que tem pelo menos três times que investiram mais do que a gente e mais ainda por ser o primeiro jogo da temporada. Eu queria estar respondendo sobre o que eu acho que vai acontecer no jogo de hoje, não do que vai estar acontecendo depois de 46 jogos no final dessa temporada. depois do Leeds contratar o Delacruz a torcida tá ansiosa pra vê-lo em campo. Ele irá estrear hoje? Não, não vai. Ele até ia ficar no banco mas a gente teve um problema de última hora e isso vai ter que ficar pro final de semana que vem na nossa casa. O time de hoje é o time que foi campeão na pré-temporada. Então, sem Delacruz vem assim o Leeds. Cacilha no gol Eilin na lateral direita Berardi de Cooper na zaga Douglas na lateral esquerda Felipe de primeiro volante e Alyoski de segundo Hernandes na direita Clique na meia e Helder Costa na ponta esquerda. No comando do ataque o nosso matador da pré-temporada Augustin de chuterinha nova e tudo só espero que ele esqueça dessas bobagens quando a bola começar a rolar e se concentre no jogo. Assim que o juiz apitar a gente muda pra defensiva pra gente sentir no jogo aos poucos e quando a coisa parecer mais tranquila pra jogar de igual pra igual a gente volta para a equilibrada. White, Dallas, Forshaw, Shackleton, Harrison, Roberts e Bunford esse é o nosso banco de reservas. Santos, jocs pieta. Oceano, Jocs pieta. Rádio, é o nosso banco de reservas. E aí O que é o que é o que é? O que é isso? 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 O que é? O que é? O que é isso? É? O que é isso? O que é? 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 O que é?